Salsa rapaziada, aqui quem fala é o Gui West Games com mais um vídeo de PES 2019 rumo ao estrelato meus irmãos E hoje velho, vamos ao novo clube, fomos contratados pela Roma velho Joguei um ano e meio no Manchester City, não consegui os títulos que eu esperava E hoje vou jogar aí na Roma, meu último clube aqui na Europa em busca da Champions League Inclusive a Roma é atual campeão da Champions velho, e vamos que vamos Meu irmão, como você pode estar vendo aí, é um negócio É o seguinte, bola em jogo, vou explicar pra vocês mano Roma e Nápoles são os dois melhores times da Itália aqui no ano de 2031 eu acho Isso é a Supercopa da Europa velho, o EFA Supercopa, olha aí de novo Tá entenderam brothers? E o campeão da Champions foi a Roma e o campeão da Euroleague foi o Napoli brothers, entende? E além disso meus irmãos, a Roma e o Napoli vão fazer também Olha aí, peraí que eu vou mano, vou meter o gol moleque na batida Nossa velho E além disso, Roma e Nápoles vão fazer a Supercopa da Itália, então mano é um jogo atrás do outro velho Roma e Nápoles a Supercopa da UEFA e Roma e Nápoles na Supercopa da Itália Então esses dois times estão dominando a Europa, tá entendendo brothers? E a Roma ela veio três vezes atrás de mim já nessa carreira E essa terceira foi muito boa porque o time é muito bom, ele tem quatro zagueiros Super bons, dois de 91 de overall Então me chamou a atenção o time da Roma, é o último time que irei jogar na Europa Depois vou voltar pro Brasil e vou me aposentar, mas aí temos aqui mais esse ano da Roma Vamos, 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 vamos Tô com o lecote, já joga, já joga, já joga Não, pai Não, não, não Vamos, isso Nossa velho Brothers, já já eu vou responder umas dúvidas ou sugestões que mandaram durante a semana, irmãos Espera só um pouquinho que o jogo está muito truncado Lançamento na batida Gol Boa, moleque, na cabeça do Camara Aí sim, mano, 1x0 para nos outros, mano Lançamento na caixa, moleque Vamos que vamos E o time inaugura o marcador Oita Ai, 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 mano, o jogo está difícil demais Vamos ler a dúvida quanto isso Vai do Hugo Santos Gui, o meu over é 80 com 19 anos Eu estou no Tottenham, está bom? Chegou com tudo Bom, com 19 anos ainda não dá pra garantir se você está bem ou não na evolução Porque de 80 você pode ir pra 100 em 3 temporadas, está entendendo? Então ainda não dá pra saber o Hugo Santos Brothers, pra quem não viu, eu respondi o questionário da Konami Que está no site do PES E é só acessar o canal que está lá o vídeo Devolve, moleque, em profundidade Vai, 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 vai Tomei a frente Vixe, bateu na massa Golaço, 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 golaço Meu Deus do céu Bate na massa Ainda provoquei a torcida desse cara Bate na massa, Alec Meu Deus do céu Muitas pessoas, Brothers, também Me perguntam por que não recebem propostas Bom, irmão, você tem que jogar muito bem pra receber propostas E se caso você não esteja recebendo Dá pra você pedir a transferência Está em negociações, menos negociações Você pode pedir o time que você gosta de jogar Aí cabe a ele se ele vai te contratar ou não Geralmente eu não pedi clubes nenhum nessa carreira Foi só por propostas Inclusive na live da Copa do Mundo Eu mostrei pra vocês os times que veio E a Roma estava entre eles, certo? E, mano, o cara bateu na massa, velho E é caixa, velho Poucas ideias, né, velho E caramba Ih, rapaz Que isso, velho Tomamos gol do nada, mano Meu Deus do céu, velho Do nada, mano Do nada, sim Trocando ideia Toma o gol, velho Um gol atrás do outro Meu Deus, mano Ai, ai, ai Caramba, velho Do nada, mano Ai, Deus Tira essa bola daí, velho Nossa, mano Não acredito nisso Juro que eu não acredito, mano Juro que eu não tô acreditando Que ele tomou empate De verdade eu não tô acreditando Não tô acreditando, mano Tá inserido, mano Não é possível que aconteça um negócio desse aí, mano De verdade, mano Eu não acredito que os caras conseguem empatar o jogo, mano E dois lances Jogou nada o jogo inteiro, velho Nossa, que mentira, velho Vem, joga aqui Joga aqui, joga aqui Joga aqui Cadê Ai, velho Vai pra prorrogação, mano Ô, esse cara é muito cagado, velho Nossa, velho Até bati a mão aqui, mano Caramba Esse cara é muito cagado, mano Velho, tô, mano Muito, muito Nossa Como que pode um negócio desse, mano Se você acabou de voltar, não perdeu nada A bola Ale Vamos Toquei malabarismo Tocou pra trás Passou Gol 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 Da Roma 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 Vamos, caramba Vamos ganhar essa Supercopa da UEFA aqui, velho Tá de brincadeira Moleque tocou pra trás Chegou como, ó Inteiro na jogada, velho Vai dar bem na Roma Vai dar bem, mano Vamos Nossa, velho Pelo amor de Deus, velho Tira essa bola daí Vamos ser campeão Vamos ser campeão Ai, não, 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 não Nossa senhora Meu Deus Vai tomar empate Não, tira daí Isso Ah, não O D carrinho Ah, velho Tem que dar o carrinho, né, velho Pelo amor de Deus, né Será que vai expulsar, mano Só amarelo, velho Ah, eu já tenho amarelo Eu já tenho amarelo, velho Nossa Tinha esquecido de sair Meu Deus, velho É o último lance do jogo, velho Nossa senhora, cara Tinha expulso, mano Tinha esquecido que eu tinha tomado amarelo, mano É o último lance Tira Campeão Campeão, acabou Campeão Já chega como na Roma Já chega ganhando o título, velho Atual campeão da Champions Com o melhor jogador do mundo Porque eu ganhei o título de melhor jogador do mundo Vamos que vamos na contenção, velho Campeão, mano E já vai com moral Pro próximo jogo Que é contra o Napoli Na Supercopa da Itália Mas aí, olha lá Torcida da Roma Fanática, mano Conseguimos ver esse título, mano E vai forte, hein O time da Roma vai forte E, brothers, antes que eu me esqueça Vai ter lives toda semana É certeza absoluta Toda semana vai ter uma live Mas eu vou avisar antes das lives Malandro do céu Roma e Napoli Vamos jogar no nosso estádio A Supercopa da Itália, mano Vai ser um jogo com certeza Muito difícil Como já esperado É uma ligação muito forte E vamos pra cima dos caras, mano Já solicitei uma camisa nova Que em 20 ninguém merece, né, velho Nossa Vem, fala pra você, velho Esses confrontos aqui com o Napoli O negócio é louco, hein Os caras jogam, mano Pra rachar mesmo, velho Poucas ideias É jogo bom Jogo bom de ver, né, velho Vamos, moleque Vamos, moleque Vamos Vamos Ih, meu Deus do céu Agora esse cara vai vir pra cima Tá mordido É que perdeu a final pra nós Lá na Supercopa Vamos Cadê o menino, velho Cadê o time? Tira a bola da... Ah, olha o gol que nós toma, velho Olha o gol que nós toma, mano Desviou contra o próprio gol Mano, que bosta de gol, velho Que bosta de gol, cara Como é que toma um gol desse, velho? Ah, meu Deus Ai, moleque Bom, vamos dar uma dúvida ou sugestão Vai dar dúvida, Rodrigues Você pretende começar um outro rumo depois que aposentar? Faz de ponta agora, por favor É possível que eu faça, sim Um novo rumo a estrelato após a aposentadoria desse Ai, 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 ai Putz, grila Mas o cara tá se vingando Vamos, vamos Vamos dar tempo ainda Vai, toca Toca aquela pelota Toca aquela pelota Tocou, moleque Joga em profundidade Ai, o jogador Ai, o jogador cansou Não, não, não Vai, 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 vai Putz, o cara vai ganhar essa merda, velho Não pegou, ganhou Vamos empatar, vamos empatar Caraca, velho Ô, velho Jogar Rominápolis Eu não tinha jogado ainda nesse pés O bagulho é da hora, velho O jogo é pegado Tira essa bola daí, pelo amor de Deus, velho Nossa senhora Vai, vai, vai Dá tempo ainda Dá tempo, dá tempo Último lance Tocou em profundidade Último lance Cadê meu time, velho Cadê, 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 cadê Vou jogar aqui Vamos Já dá aqui, moleque Vamos, moleque Vamos, Roma Pelo amor de Deus Levei pro fundo Cadê meu time Não tem ninguém ali na área Só tem um cara, velho Não tem ninguém ali na área, mano Cadê Agora entrou dois Ah, eu vou tocar aqui Vamos, moleque Tocou Já devolve Não, pai, não Olha aí Vai, moleque Caramba Perdemos, velho Tá bom Felizmente perdemos a Copa da Itália Mas ganhamos a Supercopa, velho Uau, firmeza Firmeza É isso aí Demorou Bom, brothers O vídeo de hoje foi isso Espero que vocês tenham gostado Espero ganhar os títulos esperados aqui na Roma Ganhamos uma Eles ganharam outra, velho É um a um Essa rivalidade vai ser muito fera Falou, brothers Um abraço Não esquece de deixar o seu like Que